Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. Bem turma, estamos aqui com mais um papo. Gente, olha o chapéuzinho, ainda não cortei o cabelo não, tá? Mas eu vou cortar, não precisa se preocupar, deixa o chapéuzinho aqui por enquanto, tá bom? Então, vamos fazer um jogo americano, tá? Me pediram um jogo americano, então eu vou fazer um jogo americano e vou mostrar o passo a passo. Muito fácil também. Então, eu só ensino coisa fácil, né? Essa é a realidade. Rapidinho você pega o negócio. Então, eu já fiz esse aqui, esse aqui foi um dos primeiros que eu fiz, tá? Que eu tadinho, que eu te reto, esse foi um dos primeiros que eu fiz. Então, nós vamos fazer um só que nessa composição aqui, ó. Vamos fazer com essa padronagem, tá? Aquela aquele azul, então ela escolheu essas borboletas, tá? E a parte de trás vai ser esse azul aqui, tá? Todo salpicadinho de branquinho, que a gente chama de poeirinha, tá bom? Esse tecido aqui é chamado de poeirinha. Então, ele vai ficar no verso, né? E esse aqui vai ficar como tecido principal. Sendo que ele vai ser de face, né? Porque tanto você vai poder usar desse lado, quanto desse lado aqui, ok? Eu já cortei todas as seis peças, tanto do azul, desse azul, quanto desse aqui. Já cortei, já cortei a manta também, pra adiantar o nosso trabalho, tá bom? Então, eu vou dar metragem pra vocês. Essa metragem aqui, eu tô fazendo ela por 32, 32 de altura, por 43 de largura, tá? Você tanto corta o que vai na parte de trás, quanto o que vai na parte da frente. Quanto a manta, tá? Eu vou usar a R2. Não vou usar a R1, quem quiser pode usar. Mas eu vou usar a R2, porque já tem cola dos dois lados, né? Então, o que que a gente faz? Nós fazemos o seguinte, pegamos, cortamos a manta um pouco maior, tá vendo? Ela tá um pouco maior que o nosso tecido, tá? Nos quatro lados. Batemos no ferro e depois recortamos. Então, eu vou mostrar esse passo a passo pra vocês. Apesar de eu já ter feito isso em algum vídeo atrás, mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço isso, tá? Ó, vamos lá. A manta, tá? Ela é resinada dos dois lados, significa que ela tem cola dos dois lados. O seu tecido, que fica menor do que a manta, tá? Você tenta colocar ela bem no meiozinho, porque quando passarmos o ferro, ela vai esticar. Tá? O ferro bem quentinho, tá bom? Ó, vamos lá. Ó, sempre do meio pras pontas, tá, pessoal? Pra vocês não terem problema de ficar torto. Ó. Tá? Deixa um tempinho pra cola sair da manta e vir pro tecido. Ó. Tá? Você feito isso, colou, tá? O que você vai fazer? Você vai recortar a manta. Tá? Feito isso, o que você vai fazer? Recortar a manta, tá? Rentinho ao tecido, ó. Tá? Por quê? Porque nós vamos ter que colar a parte de trás. E pra você saber onde é que tá o tecido aqui, quando ficar uma coisa torta, você tem que cortar esse excesso de manta aqui. Tá? Cortou o excesso de manta, tá? Pronto. Você já cortou o excesso de manta. Aí, o que você vai fazer? Ó. Excesso de manta cortado. Tudo certinho, ó. O que você vai fazer? Virar. Pegar o outro tecido. Acertar aqui, bem direitinho, ó. Ó. E como aqui atrás também tem cola, nós vamos passar o ferro aqui também. Ó. Do meio pra ponta. Ó. Ó. Tá? Do meio para a ponta. Você vai fazer isso nas seis peças. Tá? Ó. Porque depois nós vamos refilar isso aqui, tá, gente? Porque nós vamos fazer um quilte reto. Ó. Tá? Vamos fazer uma marcação aqui, agora, de um quilte reto. Ó. Coladinha, tá? Ó. Então, o que nós vamos fazer aqui? Um quilte reto. Você pode marcar tanto pelo lado direito, quanto pelo lado, pelo lado de lá, quanto pelo lado de cá, tá? Porque essa caneta aqui, ela apaga com o ferro, então, não tem grandes problemas. Tá bom? Vou marcar tudo. Depois que eu marcar tudo, pessoal. Né? São seis peças, tá? Nós vamos marcar assim. Você pode só marcar desse lado, fazer todos desse lado aqui com cinco, tá? E fazer também desse lado aqui, também com cinco, tá? Aí vai ficar tanto a diagonal pra cá, quanto a diagonal pra cá. Ou vocês fazem de um lado só, ou vocês fazem dos dois lados. Aí vai de acordo com o que vocês querem, tá bom? Então, eu vou fazer isso tudo, tá? E depois, eu vou fazer aqui o meu quiltezinho reto. Ok, turma, olha só. Já terminei, tá? Tudo direitinho. Atrás, aqui atrás eu coloquei uma linha de bordar azul, tá? E aqui, eu coloquei uma linha de bordar bege, tá? Na linha de cima, eu botei bege. E na linha de baixo da bobina, tá? Eu coloquei uma azul, tá? Poderia ter colocado azul em cima, mas achei que ficou mais fofinho assim, olha. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer agora, gente? Eu fiz esse tamanho de 43 por 32. Por quê? Porque depois que você quilta aquele negócio todo, ele comprime um pouco, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir isso aqui um pouquinho. Ele vai ficar em torno de 42 por 31, tá? Por quê? Porque eu vou acertar todos eles para esse tamanho, tá bom? Então, eu vou acertar. Aí, depois que eu acertar ele todinho, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Vou botar ele aqui na minha tábua e vou acertar ele todinho aqui, tá? De 42 por 31, né? Eu cortei de um tamanho. Agora, eu vou transformar ele um pouquinho menor para eles ficarem tudo do mesmo tamanzinho. Não ter problema, tá? Aí, depois que eu acertar ele todinho aqui, eu vou colocar o viés, gente. Olha só. O viés, quem souber fazer o cantinho mitrado, faz o cantinho mitrado. Quem não souber, gente, pode fazer esse estilo aqui que eu fiz, tá? O que você faz, ó? Você escolhe um lado para começar, tá? Dobra aqui, escolhe um ladinho para começar. Ó. Passa aqui. Quando chegar aqui, você corta, tá? Aí, você vai fazer aqui para baixo. Aí, quando você for fazer aqui para baixo, aí você faz a dobrinha aqui, ó. Faz a dobrinha aqui. Pega aqui, ó. E vem. E assim sucessivamente. Chega aqui embaixo, você corta, tá? Aí, pega a pontinha de novo. Dobra. Vem aqui, tá? E vai até aqui embaixo, tá bem? Quem não souber fazer o cantinho mitrado, faz assim, tá bom? Vai ficar bonitinho também, ó. E é mais rápido. Vou ser sincero com vocês. Esse estilo aqui é muito mais rápido do que você fazer o cantinho mitrado, tá bom? Ó. Refiladinho, tudo certinho, sem uma pontinha. Tá? Ó. Tudo certinho. Tá? Então, agora, só passar o viés. Passou o viés, correu para o abraço. Ah! Vamos lá, passar o viés. Aí, eu mostro para vocês como é que ficou. Pessoal, não deixa de se inscrever no meu canal, tá? Nem de compartilhar. Tá bom? Já volto com ele prontinho. Aí. Olha só que gracinha que ficou, ó. Tá vendo? Fiz o cantinho mitrado, tá? Mas poderia ter feito daquele outro jeitinho que eu falei para vocês. Ó, o outro ladinho também, tá? No azulzinho. Tá? Passei uma linhazinha de bordar aqui para fazer o acabamento. Tá? Então, mais um trabalhinho terminado. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Foi faciozinho, né? Uma coisa apenas bem rapidinha, né? Turma, olha só. Não deixem de compartilhar. Não deixem de se inscrever. Não deixem de dar um like se gostou, se não gostou. Diz porquê. Que vocês realmente tenham gostado, tá? Aí na minha abinha, aí, ó. Tem outros vídeos. Vocês podem acertar. E aqui embaixo, inscreva-se. Tá bom? Um beijo, lindo, no coração, só com vocês. Fui!